Foi realizado na última segunda-feira, aqui em Araçuaí, o primeiro seminário Vocações Regionais e a Universidade que Queremos. O objetivo do evento foi discutir e definir sobre o perfil de cursos superiores que a população deseja ver implantados aqui no município. O seminário Vocações Regionais e a Universidade que Queremos, organizado pelo movimento AUFVJM É Nossa, foi realizado durante todo o dia da última segunda-feira, no auditório do Instituto Federal. O evento contou com a participação maciça da população araçuaiense e representantes das cidades circunvizinhas, totalizando cerca de 10 municípios representados. Professores, estudantes, lideranças sociais e políticas acompanharam de perto os debates em torno de um dos maiores sonhos e expectativa de desenvolvimento do município, que é a implantação de um campus universitário. Este momento é um momento de preparação, de conhecimento dos cursos, qual a importância desses cursos na região, qual é a demanda que a juventude, a própria população também de idade superior à juventude, adulto até idoso, que queira estudar, quais são essas demandas que possam, essas demandas de cursos que possam vir a desenvolver a região, que possam ajudar a desenvolver a região e possam formar profissionais qualificados aqui. O seminário realizado em Araçuaí teve debates acalorados e de alto nível sobre a concepção de campus universitário, cursos a serem implantados aqui no município e exploração das potencialidades regionais. Após os debates, explanação das áreas de conhecimento e realidade do vale, os participantes escolheram a área de engenharia para ser implantada no campus de Araçuaí. Essa discussão é uma discussão preliminar, não é uma discussão consolidada. Já existe um amadurecimento dentro do contexto dessas discussões de que a cidade de Araçuaí, o município do entorno, desejam, em um tempo curto, de que seja implantado um campus universitário da UFJM aqui. Agora, a questão dos cursos em si ainda precisa ser uma discussão mais madura que envolva uma parcela maior da população, representante da sociedade civil organizada, de maneira de que, nesse primeiro momento, o que a gente fala em primeiro momento? O campus universitário deve concentrar seus cursos numa determinada área do conhecimento. Então, seja ela agrária, seja ela área de tecnologia, seja ela de humanas, seja definida de acordo com a prioridade na visão da população, da sociedade civil organizada do município e região. A universidade que é adequada para o vale é a universidade que é do vale. Acho que é a melhor universidade, porque não dá para a gente importar modelos de fora para uma realidade que seja tão diferente. Eu acho também que não dá para você reduzir a necessidade da sociedade apenas em alguns cursos. Nós temos que pensar em áreas do conhecimento. Nós precisamos de professores na área de educação, curso na área de educação, mas também precisamos na área de ciências agrárias, na área das engenharias, na área da saúde, porque as demandas são muitas e diversas. Então, não dá para a gente reduzir apenas em determinados cursos. Agora, que esses cursos temos como princípio o desenvolvimento de tecnologia social voltado para essa nossa realidade, para essa população, que é a população tão excluída, que não tem acesso a esses serviços. O seminário de Araçói contou com a participação de professores universitários renomados, como o araçóiense médico José Renan Cunha. Cada um dos participantes proferiu palestra em sua área de atuação. O maior desafio, eu acho, é o corpo docente, na minha opinião. Quer dizer, quem serão os professores da universidade? Ainda que ela seja federal e tenha concurso, é um problema, porque uma professora capacitada hoje é difícil em qualquer universidade do país. Mas existem as estratégias. Por exemplo, só para um exemplo, eu sou médico. O curso de medicina é o curso mais caro da universidade. Quer dizer, não só ele demora seis anos para formar um profissional, mas ele é caríssimo em termos de aulas práticas e de equipamento que precisa. O curso de direito, que é tão ou mais importante que o curso de medicina, só precisa de cuspe e giz. Então é fácil da gente conseguir tocar um curso de direito, mesmo com pequenas instalações ou com pouco equipamento. Em medicina é impossível. O movimento realmente, ele é um movimento sólido e que a gente torce cada vez mais para que ele seja eficaz, que obtenha a sua missão, o seu ideal, porque ele vai trazer oportunidade, como foi dito aqui, de possivelmente implantar cursos na área de engenharia, que tem como potencial gerar trabalho e renda para a população do Vale do Jacquião. O movimento para implantação de campos e universitários em cidades do Vale vem de longa data e se intensificou no ano passado, com milhares de pessoas lutando por um direito que é de todos, o acesso à educação pública e de qualidade. Durante o seminário, toda essa luta foi colocada para os participantes e também propostas para que o campo seja implantado o mais rápido possível. Depois desse processo, o reitor vai estar anunciando qual foi o terreno que ele escolheu, que ele acha mais adequado para as instalações do futuro campus da universidade. E aí sim, nós vamos continuar em Brasília lutando para liberar professores. Eu tenho defendido que o governo federal faça essa expansão simultânea nos três campos, de Almenara e de Capelinha e também de Araçuaí. Agora, nós precisamos de professores e de técnicos administrativos. Então, o PL que foi aprovado na Câmara é um PL que atendeu a segunda expansão. Esse movimento nosso, ele ocorre após a segunda expansão. Então, o que nós estamos trabalhando tem dois caminhos. O primeiro caminho, que é o melhor do mundo, que é o caminho de antecipar, tentar arrumar alguns professores e técnicos para começar um dos campos. É impossível conseguir professores para começar os três campos nesse PL atual, nesse projeto de lei que foi aprovado de liberação de contratação de professores e técnicos administrativos. E no outro caminho, de aprovar os três campos para 2000, na terceira expansão. O governo está preparando uma terceira expansão da Universidade Brasileira, que deve ter como cronograma a construção das instalações físicas para 2015 e depois a liberação e a implementação em 2016 dos cursos.